Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, aqui do canal Cláudia Cardoso Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, eu vim trazer um vlog de produção de um parzinho de tapete maravilhoso, com essas combinações de cores incríveis que estão bombando aí nas redes sociais. Essas combinações de cores estão sendo usadas em vários modelos, em vários tipos de tapetes diferentes, e o pessoal, assim, nas redes sociais estão arrasando com essas combinações de cores. Estão ficando lindíssimos trabalhos, eu me encantei, e trouxe aqui pra vocês um modelinho que eu fiz, que ficou maravilhoso. Eu amei a combinação de cores, achei que ficou incrível, e tenho certeza que as clientes vão amar, porque tá fazendo bastante sucesso essas cores aí, pessoal. E pessoal, quero aproveitar e convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, pra se inscrever, ativar o sininho de notificação, pra você receber todos os nossos conteúdos, tá? E não esquecer, pessoal, de deixar o seu like, pra ajudar o nosso canal, que assim o YouTube entende que vocês estão gostando, e também divulga pra mais pessoas os nossos vídeos, tá bom? E me sigam também lá no meu Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo, pra vocês estarem indo lá conhecer os meus trabalhos, tá bom? Pessoal, vou passar pra vocês aqui as cores que eu usei, a marca do barbante, pra fazer esse tapetinho lindo, maravilhoso, que ficou assim, um arraso, um escândalo de lindo, com essas cores lindíssimas que estão aí arrasando nos, nas redes sociais, né? Na todos os, no Instagram, no Face, no YouTube, estão bombando essas cores, as pessoas têm feito combinações incríveis, e tá ficando lindos e maravilhosos. Pessoal, todos confeccionados no fio 6, tá? Todos os barbantes que eu uso aqui, é fio 6, tá? Eu usei aqui a cor laranja, fio 6, da Barbanfil, não, gente, é da EcoBrasil, ai, por que que eu sempre confundo? É barbante laranja, da EcoBrasil, aqui é o Kaki, fio 6, da EcoBrasil, aqui é o verde água, também da EcoBrasil, e esse é o marrom café, é da Barbanfil, esse sim, é da Barbanfil, os outros fios são todos EcoBrasil, tá? Esse mescladinho que eu sempre uso nas minhas peças, também Barbanfil, e esse daqui, que é o mescladinho que tá fazendo muito sucesso, que tá ficando lindíssima as peças aí, com várias combinações, tá? É, deixa eu passar aqui pra vocês, é o da Milano, é o Oro Roma, da Milano, é o Mascavo, Milano Mascavo, cor 1120, tá? Então, essa é a cor desse lindinho aqui, que tá fazendo sucesso aí na plataforma, que tá todo mundo usando bastante essas combinações de cores, e tá ficando os trabalhos incríveis. Pessoal, eu confecciono minhas peças com agulha de 4mm, sempre, todos os meus trabalhos, tá? Com agulha de 4mm, e ficou essa lindeza, gente, ficou muito, 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 muito linda essa peça. Vou estar aqui pesando com vocês, que além de uma peça linda e maravilhosa, também é uma peça econômica, como sempre, eu amo. Vamos colocar aqui nosso primeiro tapetinho, 265 gramas. E o nosso segundo tapetinho, 265 gramas também. Olha que beleza! Ficou muito econômico, pessoal, ficou muito linda essa peça, ficou maravilhosa. Como vocês podem ver, ó, usei o mascavo aqui pra fazer a flor. Essa flor aqui é aquela flor... Ai, meu Deus, como que ela chama? Ai, esqueci o nome, vou deixar aqui nos comentários. É, vou deixar aqui na descrição. É, a gente já tem o passo-passo dela aqui no canal, tá? É muito facinho de fazer. E aqui, eu usei o verde da Barbamfio, o verde mesclado da Barbamfio. Ficou lindo, gente, ficou maravilhoso, ficou perfeita essa combinação. Eu vou estar aqui abrindo pra vocês verem como ela ficou linda, e passar também pra vocês a medida que ele ficou. Tamanho incrível, maravilhoso. Aqui está nosso tapete aberto, olha que lindeza que ficou esse tapete, gente. Olha que coisa mais linda, eu fiquei apaixonada. Ficou muito lindo. Eu vi vários tapetinhos, vários modelos com essas combinações de cores, eu achei que ficaram muito lindos. Então, eu quis trazer aqui pra vocês. Pra quem ainda não conhece, esse aqui é o tapete misturinha, que nós já temos a videoaula aqui no canal, tá? Vou deixar na descrição aqui do vídeo, pra quem quiser estar fazendo esse modelinho, tá? É só ir clicar no link e ir na aula do tapete misturinha, tá? Eu fiz exatamente como está na videoaula. Mesmas quantidades de carreiras e o mesmo bico que está lá na videoaula, tá, pessoal? Gente, eu tô encantada com essa peça, eu achei que ficou maravilhosa, tá? Então, aqui eu tenho, na videoaula, tem desde o início do square até o tapetinho completo, tá? Videoaula completa pra vocês, tá? Então, como eu falei pra vocês, aqui eu usei o mascavo, o verde multicolor. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras no caque. Duas carreiras no laranja, uma carreira no marrom café, duas carreiras no verde água, uma carreira de pontos altos fechadas no caque, e vim com o bico no marrom café, tá? Eu achei que ficou muito lindo essa combinação de cores, achei que ficou bem incrível. Vocês podem ver que é um tapete que fica muito lindo esse modelo, é um tapete super econômico, 265 gramas. E na minha tensão de ponto, pessoal, o meu tapete, ele ficou medindo 70 cm de comprimento por 50 cm de largura, tá? Isso na minha tensão de ponto, e também porque eu uso agulha de 4 mm, tá? Pra você que tem um ponto mais apertado, vocês podem estar fazendo mais carreiras, tá? Pra chegar aí na medida pra vocês que vocês querem, tá? Eu gosto bastante de fazer esse modelo, porque é um modelo fácil, é um modelo rápido, é um modelo econômico, e é um modelo que vende rápido, tá? E eu não podia deixar de trazer nessas combinações de cores incríveis, que tá usando muito aí. Tá fazendo bastante sucesso em vários modelinhos, e eu estou encantada, né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje que eu trouxe pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração. Deixa nos comentários o que que vocês acharam, tá? Se vocês também estão usando essas cores, o que que vocês estão achando, tá? Não esquece, pessoal, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhar esse vídeo pra mais pessoas estarem assistindo o nosso trabalho, tá bom? E não esquece de deixar seu like, gente, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!